Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre parcerias de Tassísio do Acordeon O porquê Tassísio faz tanta parceria Então vamos falar mais um pouco sobre isso logo mais Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Zé Vaqueiro Neymar apareceu em seus stories ouvindo a música Meu Mel interpretada por ele Eu trouxe esse vídeo, esse vídeo está muito interessante Caso você não ouviu, eu vou deixar o link aqui em cima no card Para você ir lá dar aquela velha conferida E como eu falei anteriormente, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre parcerias que Tassísio do Acordeon fez O porquê que ele faz tantas parcerias Ultimamente nós vimos aí Tassísio do Acordeon fazendo vários feats Será que essas parcerias é cantores querendo se aproveitar dele? Ou será que a maioria desses feats é um tentando ajudar o outro? Tem algumas pessoas que falam Ah não, esses feats aí estão querendo aproveitar, estão querendo aproveitar da hype Mas eu tenho outra ideia sobre isso Na minha concepção, esses feats que vem acontecendo ultimamente É para um cantor tentar ajudar o outro Como vocês sabem, nessa pandemia as coisas estão muito difíceis É muito, muito difícil mesmo um cantor conseguir manter o sucesso de agora até essa pandemia passar Como vocês sabem aí, Tassísio do Acordeon já tem mais de anos de sucesso E para ele manter esse sucesso, cara, é muito difícil Então eu acho que assim, uma das coisas que faz o cantor ficar na mídia nesse momento É parceria, é fit, porque não tem como todo mês o cara ir lá e lançar uma música para fazer sucesso E de lá para cá, desde que Tassísio do Acordeon já apareceu para o mercado Eu contei aqui, tem 17 feats, só que eu contei por cima 17, eu não sei se tem algum mais Caso eu não falar nesse vídeo, é só você comentar aqui embaixo Se for seu comentário, ele é muito importante E eu vou estar analisando todos eles Mas enfim, eu vou falar esses feats que Tassísio do Acordeon já gravou Para posteriormente eu falar o que eu acho mais sobre isso Olha, Tassísio do Acordeon, como eu falei, já gravou 17 feats E eu selecionei aqui a lista de cantores que ele já gravou Ele gravou a música Esquema Preferido com DJ Ives Também ele gravou a música Obsessão em parceria com o cantor Xande Avião Ele também gravou a música Negra em parceria com o Vito Fernandes Não só essa música ele gravou com o Vito, mas também outras Ele também gravou a música Esqueceu Foi Porra com parceria com Eric Lander Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Gravou a música Meia Noite em parceria com o compositor dela Zé Maiada Ele também gravou a música Só Não Divulga em parceria com Fernando e Sorocaba Uma música muito top Pois é rapaziada, eu mostrei esses videoclipes aí que Tassísio do Acordeon fez feats Foi um dos feats assim que mais fez sucesso E agora eu vou mostrar pra vocês uma lista de outros feats que não chegaram a fazer tão sucesso Mas foi feats que tocaram bastante em certas regiões Então, eu vou falar o todo agora, ó Ele gravou o fiche com DJ Ives, com Xande Avião, Vitor Fernandes, Fernando e Sorocaba Eric Lander, Reno, Luan Gaiato, Mano Walter, Yuri Pressão, Mara Pavanelli, Pisadinha de Luxo O Peruano, Guilherme Dantas, Eddie e Natan Também é uma música muito top que eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Pois é rapaziada, essa música também é muito top Ele também gravou música com Paulo Sampaio Gravou música com Marquinhos Lima E gravou música com Zé Malhada, como eu falei pra vocês anteriormente E ao todo desses aqui que eu falei, foram 17 feats Acredito que deve ter mais alguns aí Se eu não lembrei nesse vídeo, é só você comentar aqui embaixo Daí você deve estar se perguntando Emerson, tudo isso, o porquê Tassiso do Acordeon está gravando tanto feats E o porquê que quando ele não estava no sucesso, não gravou tantos feats assim Rapaziada, é uma questão de lógica, velho Porque assim, quando o cara tá pra estourar, é muito difícil você conseguir fazer muitos feats Isso é difícil mesmo e isso já faz parte da cultura brasileira Não só a cultura brasileira, mas a cultura do mundo em si Já depois que o cara estourou, é muito mais fácil você conseguir uma parceria E isso, cara, acaba que ajudando um ao outro Porque não tem como você fazer sucesso sozinho Querendo ou não, hoje o mercado tá em ponto isso Você tem que fazer parceria E como eu falei lá no início do vídeo, eu acho que não há um tipo de aproveitamento Eu acho que um tá tentando ajudar o outro Ainda mais nessa pandemia, como eu falei Onde está muito difícil para o meio artístico E os cantores, para se manter no sucesso, é muito difícil Então, um ajudando o outro ali, fazendo feats Acaba que todo mundo sai ajudado Um grande exemplo é a música Esquema Preferido de Tassiso com DJ Ives Cara, vamos falar, vai falar com a música dessa Foi assim um aproveitamento de James Foi uma música que ajudou o DJ Ives pra... Também foi uma música que ajudou muito o Tassiso do Acordeon Ou seja, um feat ali onde os dois se ajudaram O feat também com Fernando Soracaba foi um feat muito bom Onde o nome de Tassiso do Acordeon apareceu bastante no cenário da música sertaneja O feat com Xande Avião também foi um feat muito bom Porque no cenário forrozeiro ele conseguiu agregar mais o seu nome E assim como vários feat, como o feat com Ed Natan Que pra mim foi um dos grandes feat da Tassiso do Acordeon com a música Minha História Foi uma música que levou o Tassiso do Acordeon, sem sombra de dúvida Pro cenário nordestino E a música dele em parceria com Vitor Fernandes Que pra mim foi um dos maiores feat do cantor até aqui Não foi aquele feat pra fazer sucesso de nível nacional Como a música Esquema Preferido e Meia Noite Mas foi um feat onde ali Tassiso do Acordeon Tava começando a sua história na música Onde querendo ou não, direto ou indiretamente Foi Vitor Fernandes Acabou que ajudou muito o Tassiso do Acordeon Ser o que ele é hoje Porque através daquele feat muitas pessoas passaram a conhecer Tassiso do Acordeon Na época desse feat aí, Vitor Fernandes já estava sendo bastante conhecido Então ele gravou com o Tassiso do Acordeon ali Até porque eles são da mesma empresa Então um acabou ajudando o outro Perceba-se como os caras tem um certo tipo de parceria Porque a música Sofrer Com Morena Foi uma música que fez muito sucesso na voz de Vitor Fernandes E logo depois ele foi lá e retribuiu cantando a música com o Tassiso do Acordeon Então assim, muito bom nós ver esses feats hoje em dia E isso só mostra a união da música nordertina e da música no Brasil em si Há muito tempo que eu não via a música brasileira em si Com essa união Onde os gêneros não estão tendo tanto limite assim O sertanejo grava com forró O sertanejo grava com a rocha O forró grava com a rocha Grava com funk E assim rapaziada, isso é muito bom Porque todo mundo acaba se ajudando E o mais ajudado nisso tudo mesmo É o meio artístico Mas enfim, deixe aqui nos comentários Quais desses feats de Tassiso do Acordeon você gostou mais E se você acha que há um tipo de aproveitamento Nesses feats aí que estão fazendo Deixe aqui por seu comentário Ele é muito importante Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui Se você gostaria de ouvir o teu conteúdo extra Se você gostaria de saber de notícias em primeira mão É só me seguir lá no meu Instagram O link está aqui na descrição Tamo junto e é nóis E aí